Olá, então vou iniciar a apresentação desse sistema que é emissor de NFC, CTE, MDFE, desenvolvido em Laravel, um sistema multi-empresa, é o PHP 8, Laravel 8.6 e banco de dados MySQL. Ele é um sistema multi-empresa e também é multifilial, ele tem os documentos ali que eu acabei de citar, também tem um gueto de recebimento pelo mercado pago, então ele faz, quando expira o plano ele já faz a cobrança para o cliente, para a empresa, já aparece a tela de cobrança, ele pode fazer a cobrança ali através do boleto, pix, cartão de crédito, fazer o pagamento através desses métodos de pagamento, ou então entrar em contato diretamente com você e você atribui o plano. No decorrer do vídeo você vai ver o funcionamento. Então eu vou fazer um vídeo aqui tentando mostrar as principais funções do sistema, emitindo os documentos, mostrando o gueto e mostrando a parte ali de criação de filial. Ele também tem boletos, no conto a receber, e também tem um e-commerce que foi construído uma API, e essa API tem um e-commerce que consome ela, uma aplicação desenvolvida em Angular. Então o primeiro passo é a gente vai criar uma conta aqui, uma empresa, o banco de dados está limpo, uma empresa administradora, uma empresa super que controla, que cadastra os planos, controla as empresas, e aí então a gente vai fazer as emissões dos documentos. Esse código fonte, eu vendo ele, eu envio o código, o banco de dados, o código, e está com um valor bem acessível, então quem tiver interesse, entra em contato através do número do WhatsApp que eu vou deixar na descrição. Eu vou fazer um cadastro simples aqui. Username, eu vou colocar esse aqui, que é o username que está definido aqui no meu arquivo de configuração, administrador username. Então ele vai comparar se o username que está aqui, do usuário que eu estou criando, é o mesmo que está aqui no meu arquivo de configuração, então ele é o administrador. É o usuário super. Ele faz essa comparação, e aí então ele mostra esse menuzinho aqui, superadmin, onde eu tenho o controle, né? E plano, cadastro de cidade, bpt e outros. Cadastro das empresas, geria das empresas. Certo? Então o primeiro passo é que a gente vai na configuração, e vai definir aqui a razão social, cpj, inscrição estadual. Aqui o certificado, caso não tenha, pode deixar em branco o certificado e senha, tá? Aqui eu estou configurando para o super, só para a questão do pagamento do mercado pago, então eu vou deixar dessa forma aqui, né? O ambiente aqui é importante, eu vou testar em ambiente de homologação, os documentos. atualizado. Tá, outra coisa importante é os módulos aqui que estão desativados, no caso, o contas a receber, né? Eu posso ativar todos esses módulos, mas eu vou definir que contas a receber, se é TAM, DFE, vou atualizar. Então veja que ele já aparece o menu, certo? Tá, beleza. Próximo passo aqui, a gente vai criar os planos. Não tenho nenhum plano ainda, vou criar aqui um plano, o nome teste. Pode ser maiúsculo, minúsculo, dessa forma aqui. O que que acontece aqui? Se eu definir um plano com nome teste, quando o usuário vem lá para fazer o cadastro, nessa página aqui, né? Quero me cadastrar, distrar-se. O usuário, ele vai procurar no banco de dados se tem um plano definido como teste, e aí já vai atribuir automaticamente para o usuário, ele já vai conseguir fazer o login e fazer o teste. O intervalo, você que define. Aqui você coloca em dias, você provavelmente vai colocar em dias, não vai colocar em meses, em anos para testar, né? Coloca um dia, então, ele vai fazer, vai conseguir fazer o cadastro, testar por um dia, no segundo dia que ele fazia o acesso, já vai para a tela de pagamento. Ele vai ter que fazer o pagamento ali para atribuir um plano, ou então, entrar em contato com você, pagar uma forma externa aqui no Sergito Pro Sistema, e você atribuir o plano para ele, tá? Então, eu vou cadastrar um plano aqui, número de locais, se eu colocar zero, fica infinito, então, eu vou definir dessa forma mesmo. Dias de teste aqui, eu posso deixar zero mesmo. O valor, eu vou deixar zero, é um plano de teste. E aqui, se ele vai ficar visível para clientes. Eu vou deixar aqui, como não, esse aqui é um plano de teste, então, o cara não vai poder, comprar de novo o plano teste, é um plano só para a primeira vez. Aqui, eu vou definir mais um outro plano aqui, com o nome aqui, pronto. Vou deixar aqui tudo zero também, intervalo de três aqui, colocar dias, daí é um plano de 30 dias. Dias de teste zero, o valor aqui, eu vou colocar, é, 79 reais, por exemplo. e aqui, e aqui visível para a cliente, eu vou salvar, certo? Esse aqui, esse aqui, vai aparecer depois, quando a gente tiver um usuário comum, emitindo os documentos, eu vou fazer, eu vou demonstrar. Tá, aqui, dentro do, esse, essa parte aqui, eu vou mostrar, a parte dele, do super admin, aqui, tá, a configuração do super admin, o negócio legal aqui também é, é habilitar aqui o, o geto de, ativar o pagamento, offline, tá, que na hora de setar o plano, aparece lá, se o pagamento foi externo, ou foi pelo mercado pago, tá, aqui tem as credenciais, do mercado pago, é, o app user, o public key, e o access token, essas credenciais, elas ficam aqui no arquivo end também, pode alterar, diretamente aqui, ou vir aqui, né, alterar, que tá, no caso das minhas, pode operar, colocar as suas aí, e atualizar, clicar aqui em atualizar, tá, então, beleza, basicamente, é isso aqui, é, aqui a gente tem os cadastros de cidades, né, todas as cidades com código de VGS, aqui, importante, pra, 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 pro controle, pra, pro cadastro de clientes, né, e esse código aqui vai na emissão da, da NFE, também, é utilizado na CTE, MDFE, certo, NFCE, tem o sistema, aqui é EBPT, aquele de olho no imposto, é, tem uma forma de importação, aqui, você procura o arquivo, né, o arquivo CSV, define o estado, e, e a versão aqui, salvo, tá, então, você pode definir todos os estados aqui do Brasil, né, ou somente os estados que você tem cliente, né, por exemplo, eu tenho cliente aqui no Paraná, em São Paulo, eu só defino as duas, né, não preciso definir lá, Minas Gerais, Bahia, eu não tenho cliente lá, então vai ficar inútil, certo, aqui, nesse menu super admin, aqui ele me traz as informações de registro, aqui ele me traz todas as empresas, onde eu posso adicionar assinatura, né, ó, veja que ele apareceu aqui offline, né, porque eu marquei lá, o, o, o shakebox, o plano, né, que ele traz todos os planos, plano de teste, bronze, que eu posso atribuir, então, eu vou atribuir o plano bronze, por exemplo, aqui, e dizer que foi um pagamento offline, vou salvar, ó, veja que, pelo intervalo que eu coloquei lá, define 30, ele aparece aqui, que restam 30 dias, né, aqui em gerir, eu tenho as informações da empresa, e aqui eu tenho as assinaturas e planos, né, aqui os planos que foram pagos pelo mercado pago, vai aparecer tudo aqui, né, os que eu defini, eu acabei de definir esse aqui, ó, e eu posso, é, alterar o status dele, editar, né, colocar aqui a data final, data de término, teste, tudo aqui, a data, aqui as variáveis mais importantes é a data final, data de início e data final, eu posso alterar se eu quiser aqui, e atualizar, certo, é, outra parte importante aqui, que eu posso controlar as filiais, né, aqui na, vamos por partes aqui, a configuração do emitente, aqui eu tenho onde eu preencho as informações do emissor, né, e coloco o meu certificado, então aqui não tem segredo, é só procurar o arquivo, e a senha, tá, então aqui ele já vai me trazer, ó, as informações, expiração do certificado, aqui a parte de módulos, eu já mostrei, onde que ativa e desativa, é, no produto aqui, tem uns campos que já são preenchidos automaticamente, no cadastro do produto, para acelerar o processo de cadastro, então, o ICMS padrão, que já está definido com zero, o ICST também aqui, já está definido dessa forma, você pode alterar, caso você precise, o NCM padrão, já vou definir, aqui, é, o CFOP de saída, estadual, e o CFOP, intraestadual, saída, vou atualizar, tá, e aqui eu tenho uma série de, de configurações, aqui que eu não vou fazer, a demonstração no vídeo, porque vai ser, vai ficar muito extenso, então se você quiser, você pode pegar, o link, para fazer o teste, eu te mando o link, você fala, entra em contato, que eu te mando o link, para você fazer o teste, então eu vou fazer, um cadastro aqui, de uma empresa, login vai ser marcos, registrar, então eu quero registrar, então eu vou fazer o link, com o marcos, minha senha, que veja que ele já entrou, com o plano atribuído, ele já entrou com um tour, onde ele mostra, né, as informações, aqui do sistema, tal, é legal, então eu vou encerrar, esse tour aqui, e se eu voltar aqui, no meu usuário super, e ver aqui, as assinaturas de planos, ali vai aparecer, que a empresa de teste, tem até, 12 do setembro, no caso da manhã, para fazer o teste do sistema, o valor zero, o que acontece aqui, se eu editar, vou colocar aqui, que a inspiração, no caso foi ontem, a hora que eu atualizar, ele já vai me trazer, para a tela de pagamento, tá, então, eu posso selecionar, veja que não vai aparecer o grátis, por isso que é importante, aquela variável invisível, pode ter planos, que aparece só para você, não aparece para o usuário, escolher, vou escolher o nome do plano, aqui é o nome, sobrenome, o e-mail, e aqui eu tenho as formas de pagamento, cartão, boleto, pix, eu vou finalizar com o pix, eu vou pagar com o pix, e aqui ele me gerou o QR Code, assim que fazer, o pagamento, o usuário fazer, o escaneamento, ou fazer a cópia aqui do pix, ele já vai atribuir, o plano, automaticamente, eu vou forçar aqui, como se mudasse o status, dentro do código, vou tentar encontrar o controle aqui, rapidamente, eu tenho uma variável comentada, aqui, veja que ele vai fazer a aquisição, pagamento aprovado, eu deixei dessa forma, somente para teste, somente para demonstração, para não precisar fazer, o escaneamento aqui do QR Code, e fazer o pagamento, então ok, fez o pagamento, ele já atribuiu, automaticamente o plano, e aí se eu voltar aqui, no meu, assinatura de planos, veja que a empresa de teste, agora está com o plano bronze, até o dia, 10 do 8, é o intervalo de dias, que está definido aqui, no caso, o meu plano, plano de teste, ele trouxe já também, o ID da transação, do mercado pago, foi pago pelo mercado pago, o valor, do pagamento, e aprovado, da mesma forma, eu posso alterar o status, e editar aqui, se eu quiser, bem, então continuando o vídeo, eu já fiz o preenchimento aqui, na configuração do emitente, coloquei, o nome fantasia, razão social, o CNPJ, descrição, já preenchi, coloquei o certificado, o senha, o CSC ID, o CSC, é que isso aqui, é importante para gerar, em RFC, sem esses cãos preenchidos, eu não consegui gerar, então eu preciso do CSC, aqui no meu caso, eu estou em homologação, então, eu preciso de um CSC em homologação, feito, em produto, eu defini aqui, minha unidade padrão, as informações aqui, do CSC, o NEC no padrão, o CFOPE, deixei como padrão, para agilizar o cadastro, então, agora eu vou cadastrar um produto, cadastrar um cliente, então eu vou gerar uma, uma venda de pedido, para gerar uma NFC, e no PDV, vou gerar uma NFC, então, em produtos, vou clicar em cadastrar, o nome do produto, aqui, eu vou pedir Coca-Cola, se eu clicar aqui em salvar, vai me recordar que está com o erro, ele precisa aqui do preço de compra, eu vou colocar aqui um valor, R$3, e a margem do lucro, 100%, para que o produto apareça na venda, eu tenho que colocar, salvar com a abertura de estoque, ou então, desmarcar aqui para gerenciar o estoque, senão ele vai ficar, não vai aparecer para conseguir vender, o produto sem estoque não aparece para venda, salvar e adicionar a abertura de estoque, vou adicionar aqui a quantidade 10, ok, adicionar 10 itens, agora eu preciso adicionar um cliente, aqui ele vai consumir uma API, já vai me preencher os campos, vou clicar aqui em salvar, é uma outra coisa que eu fiz também, se eu entrar em uma tela de venda, sem uma natureza de operação, ele vai me redirecionar para cá, porque ele precisa pelo menos, de uma natureza cadastrada, então, a natureza de operação aqui, informa a natureza, esse campo de sobrescrever CFOB, se eu marcar como sim, ao invés de usar o CFOB, que está lá no produto, ele vai utilizar o CFOB que está aqui, a finalidade tem a normal, complementar, ajuste e devolução, que são entregues lá do XML, vão manter normal, e o tipo aqui, saída mesmo, tem saída ou entrada, que está salvo, vou entrar em vendas, adicionar venda, selecionar o meu cliente, o status vai ser final, natureza de operação, aqui o item, aqui tem as informações de desconto, transporte, são opcionais, referência, para não ser que eu vou entrar em referência na MFE, posso referenciar, finalizar a venda, aqui eu posso adicionar mais um pagamento, múltiplos pagamentos, mas eu vou manter aqui, o valor de R$6,00, vencimento para hoje, e a forma de pagamento, tem cartão de crédito, dinheiro, cheque, pix, coleta, então vou manter aqui, concluir o pagamento, aqui ele vai me direcionar para a tela de vendas, venda adicionada com sucesso, e aqui eu tenho a opção de gerar a MFE dessa venda, vou me trazer para essa tela, onde eu posso renderizar, aqui a Danf, ele gerou um XML temporário, aqui ele não transmitiu ainda, ele só gerou um XML, ele está me mostrando a Danf, e aqui eu também posso visualizar o XML temporário, e aqui então, eu posso transmitir para CFA, então vou clicar aqui em transmitir, vamos ver se ele vai ter um retorno de sucesso, ou erro, aqui ele me trouxe um retorno de tag, acredito que seja uma formação no XML, vamos ver se, configuração do emitente, vou aumentar esse número aqui, vou colocar 1.310, vou tentar transmitir novamente, vou transmitir para CFA, ele me trouxe o sucesso, aqui ele já renderizou, NF emitida em homologação, sem valor fiscal, então é porque aqui ele está, a gente está no ambiente de homologação, a gente está em teste, se mudar para produção, essa mensagem aqui já vai sumir, aqui tem a chave de acesso, pode ser consultado, e tem a opção de, aqui consultar também, eu consigo consultar, já vai ter um retorno lá, da CFAZ, vamos ver aqui, consultar, e sucesso, isso, eu tenho a opção de imprimir, baixar o X, eu cliquei duas vezes, ele estava em processo ainda, mas ele está funcional, vamos tentar aqui corrigir, essa NFE, teste de correção, NFE, corrigir, evento registrado, então aqui ele já vai me abrir o evento, ele fez a correção, e aqui ele trouxe a representação gráfica, ok, também é possível cancelar a NFE, é só, no mesmo processo da correção, somente digitar aqui o motivo, e clicar em cancelar, no PDV, a gente tem a opção aqui, eu já tenho o caixa aberto, se eu fechar, fechar o registro, o caixa foi fechado, mas quando eu acesso, eu informo, o valor da abertura, do caixa, e aí então, eu consigo fazer a venda, então, vou vender aqui, esse item Coca-Cola, a forma de pagamento, eu tenho o pagamento bústico, dinheiro, cartão, vou informar aqui, bandeira, que é preciso, e aqui eu vou informar com o dinheiro mesmo, o valor do item 6 reais, então se eu colocar um valor a menos, aqui ele não me deixa, então 6 reais, emitir NFC sim, o CPF na nota, é opcional, vou clicar em transmitir, e aqui ele me deu uma duplicidade, tá, eu vou, vou lá para a minha lista de, de PDV, isso aqui ocorre por causa da, da numeração, né, que, como a gente acabou de cadastrar, ele, ele tem que seguir uma numeração correta, então eu vou colocar aqui, 1290, eu vou colocar 1310 também, 1410, pode ser 1410, e aqui, ele me traz NFC, e eu posso retransmitir se eu quiser, aqui ele me traz também, a opção de gerar o XML, e eu vou transmitir para a CFA, vamos aguardar, e aqui teve sucesso, e aqui está a impressão, da nossa, também tem a mensagem, que foi emitida em abertemologação, mas teve sucesso, é o QR Code, beleza, também posso consultar, cancelar, e baixar, o XML, então, continuando aqui, o nosso vídeo, aqui a gente vai fazer agora, CTE e MDFE, como a empresa de teste, ela não está habilitada para CTE e MDFE, então eu cadastrei uma filial, tá, para cadastrar bem simples, aqui, configurações filiais, adicionar, preencho aqui o CNPJ, é só mudar um exemplo, pesquisa, aqui já vai me trazer os campos, aí é só clicar em salvar, ficou assim, tá, aqui eu posso informar, qual que é as formas de pagamento, para, para esse, para essa filial, né, e subir o certificado, aqui em configurações, certificado, é aqui que eu coloco, o meu certificado da filial, certo, é, também criei uma natureza de operação, do tipo transporte, tá, então menu, configurações, natureza de operação, e cadastrei um veículo, ó, o cadastro de veículo, então, é um clude simples, placa, estado, documento proprietário, nome proprietário, somente isso, então, vou cadastrar uma nova CTE, aqui, adicionar, eu posso fazer o upload do XML, que ele já vai preencher os campos, para mim, alguns vai faltar, né, mas os principais, que ele vai preencher, então, vou selecionar a natureza de operação, do transporte, aqui, quando eu cadastro uma filial, ele aparece, para selecionar, da onde, qual que é a localização, vou informar, aqui, mvm, remetente, destinatário, tipo do documento, eu vou colocar outros, aqui, aí, né, eu vou, posso referenciar uma NFA, se eu quiser, mas aqui, no caso, eu vou escolher outros, número do documento, valor, veículo, produto predominante, valor da carga, quantidade, aqui, o componente da carga, vou colocar um frete, cem reais, o endereço de entrega, então, aqui, ele já está, tudo preenchido, já está preenchido, entrega, preenchido, no split início, no set de fim, eu vou salvar a CTE, vou clicar aqui, em ver, gerar CTE, que é essa aqui, que eu acabei de fazer, gerar CTE, da mesma forma, posso gerar o XML, renderizar, no caso, eu vou transmitir, sucesso, então, imprimiu, e eu também posso consultar, baixar a XML, cancelar, agora, a MDFE, MDFE, adicionar, selecionar a localização, o F de início, o F de fim, aqui, o tipo de emitente, transportador, laco de rodoviário, o veículo de tração, que é obrigatório, produto predominante, aqui, NCM, é opcional, tá, caso, ele dê alguma rejeição, que ele peça produto predominante, conforme você, é, seleciona o tipo de emitente, aqui, o tipo de transportador, ele pode, pedir o produto predominante, então, você edita, e informa, aqui, segurador, opcional, município de carregamento, obrigatório, aqui, o percurso, como eu estou informando, que é em Goiás, eu vou passar, para, é, São Paulo, e Minas Gerais, se eu não informar, aqui, o percurso, ele vai dar rejeição, condutor, que é a informação de descarregamento, então, vou colocar meu plato aqui, e aqui, eu vou precisar de uma chave, da NF, e vou salvar aqui, MDF, clicar em gerar, posso renderizar, posso gerar o XML, também, sucesso, e aqui, está a impressão, eu posso, baixar o XML, consultar, e cancelar, a minha MDF, então, aqui, a gente vai gerar, um boleto, a partir da, da conta a receber, aqui, eu já tenho, umas contas cadastradas, que são através de venda, ou através, da inclusão manual, os campos, que são obrigatórios, a localização, o cliente, e o valor, então, eu gerei a conta a receber, a partir dessa conta a receber, é que eu consigo gerar o boleto dela, para isso, eu preciso ter uma conta, já cadastrada, como eu já tenho uma conta, ele já me trouxe aqui, ela está marcado como padrão, ele já me trouxe, preenchido, falta só preencher, o número do boleto, o número do documento, para cadastrar uma conta, simples, eu tenho aqui, em contas a receber, contas bancárias, e aqui, veja que está marcado, como padrão, caso eu desmarque, posso ter várias contas, e uma marcada, como padrão, se eu desmarcar, ele vai me trazer, o formulário, em branco, aí se eu selecionar, ele me traz, os dados dessa conta, para gerar o boleto, então aqui, eu vou colocar, o número do boleto, e o número do documento, gerar boleto, aqui ele já gerou, o arquivinho, aqui está o nosso boleto, certinho, e aqui, eu consigo gerar, depois de gerar o boleto, eu consigo gerar a remessa, que é o arquivo, TXT, lá para importar, no gerenciador, do seu banco, os bancos, que são disponíveis, são esse aqui, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Sicred, Caixa Econômica, e Santander, são sete bancos, certo, gerendo a remessa, se eu quiser gerar, mais de um boleto, por vez, às vezes acontece, de eu fazer uma venda, com várias formas, de pagamento, certo, então, ao finalizar a venda, se for, o fórmula de pagamento, boleto, ele vai perguntar, se eu quero gerar os boletos, e vai me redirecionar, para a tela, onde eu tenho, a criação de boleto múltiplo, então, aqui, vou simular, que eu vou gerar o boleto, para esses dois, essas duas contas a receber, gerar boletos, veja, que ele me traz aqui, para me selecionar o banco, que são as informações padrão, e aqui, ele tem, os dois boletos, que eu selecionei, é o cliente, o valor, e o vencimento, então, vou selecionar, já me traz preenchi-lo, aqui, vou colocar o número do boleto, documento, e vou gerar os boletos, certo, veja aqui, as duas contas ali, que estavam, já não aparece mais, para seleção, aqui, já foi, já foi gerado, então, se eu vir aqui, essa de 56,70, está com o boleto, o valor do boleto, que eu vou inserir, 70, também, posso visualizar, as remessas, aqui, a remessa que eu acabei de fazer, posso fazer o valor do arquivo, e ver os boletos, que estão sem remessa, então, aqui, estão os boletos, que estão sem remessa, seleciono, qual eu quero gerar, vou gerar a remessa, desses boletos, está aqui, o arquivo TXT, vou até abrir, esse é o arquivo, para importação, no gerenciador, bem, então, a demonstração, do nosso, módulo e-commerce, feito em Angular, ele vai se comunicar, com a nossa aplicação, aqui, através de uma API, então, ele pode ser, hospedado, em outro servidor, diferente, do que está a nossa aplicação, tá, então, módulo e-commerce, configuração, menu e-commerce, configuração, preenche o formulário, aqui tem informação de frete grátis, nome, endereço, da loja, né, as informações, as credenciais do mercado pago, eu tentei deixar o mais dinâmico possível, aqui, mensagens de agradecimento, é, é, e aqui eu tenho, a cor do destaque, cor do botão, tempo de carrossel, logotipo, o ícone pequeno, aqui, tá, e aqui eu vou gerar um novo token, através desse token, que ele consegue identificar, qual que é a loja, que ele vai pegar as informações, então eu vou entrar no código aqui, ó, veja, que se eu atualizar, ele já vai perder, atualizei o token, então ele não consegue encontrar qual loja é, eu vou setar o token correto, agora ele vai atualizar novamente, e vai estabelecer conexão, então, essa é a ideia, é, o vídeo já tá extenso, então eu vou, eu já deixei logado aqui, já, pra não precisar preencher o formulário de cadastro, mas é bem simples, formulário também, informação, nome, CPF, endereço, então eu vou comprar um item, aqui eu posso calcular o frete, integrado com a API dos Correios, aqui, pega os dados da API do Correio, é, cupom de desconto, então eu tenho aqui, um menu pra isso, que eu posso cadastrar cupons, e aqui já tá na nossa forma de pagamento, né, Pix, boleto, é, eu vou selecionar o Pix, ele já me traz aqui com base, nas informações lá do cadastro, se eu quiser eu posso alterar, clica em pagar com Pix, gerou a chave Pix, então eu posso copiar aqui, é, eu escanear, o QR Code, é, pra fazer o pagamento aqui, eu vou só descomentar essa linha, salvar, ele vai, vai, vai processar, e vai falar, que já foi pago, né, obrigado por comprar conosco, então é essa, aquela mensagem da configuração, eu posso aumentar, a, 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 a letra, a fonte, alterar a cor aqui, posso fazer, alter, pode adicionar a imagem, então aqui tá finalizado, também tem ali, boleto e cartão de crédito pra finalizar, é, aqui eu tenho, frete grátis, para as cidades que podem ter frete grátis, posso adicionar quantas eu quiser, é, contato, informativo, né, se alguém entrar em contato com, através aqui do menu contato, o carrossel, aqui eu tenho dois, é para adicionar aqui, a única coisa obrigatória, é a imagem, né, o título, o nome do botão, o link de ação opcional, aqui eu tenho os clientes cadastrados, e aqui eu tenho os pedidos feitos, né, é, eu posso consultar os pagamentos em aberto, tá, aqui o pagamento Pix, é, vou acessar aqui, e aqui, ó, aqui ele traz, ó, a chave, né, da, da nossa, do nosso QR Code, e aqui eu posso gerar a NFE do nosso pedido, né, finalizando aqui, eu posso gerar o NFE, que é opcional, ó, ele traz aqui, seleciona a localização da empresa, preencha as informações de transporte, salvo, e aí já vai ser aquele processo de transmissão, né, ele gera uma venda aqui, e vai ser aquele processo normal, que eu já expliquei de transmissão da NFE. e aí, e aí, A CIDADE NO BRASIL